Em apenas 28 dias, os alertas de desmatamento na Amazônia chegaram a 1.180 km², com destaque para os estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Os índices de incêndio também apresentaram alta. No último mês, foram registrados 2.679 focos de fogo na floresta. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, entre as causas estão a falta de fiscalização e a postura do governo federal em relação às políticas ambientais. A fiscalização tem ido pouquíssimo a campo. Eles até estão com recursos, não é falta de dinheiro orçamentário. Eles criaram regras que atrapalham a autuação, regras feitas para realmente, mesmo que a fiscalização vá para campo, ela não tenha efetividade. E com essa mensagem, pode desmatar, pode minerar irregularmente, pode ocupar terras indígenas, pode ocupar unidades de conservação. É um desgoverno, é uma ausência de Estado na região. E o governo federal sempre exerceu um papel grande de controle ambiental na região amazônica. Na hora que você tira e você ainda faz essa narrativa do liberou-geral, aí tem muita infração ambiental acontecendo. Então explode o número de crimes ambientais e você está sem controle, sem controle e sem vontade de controlar. Essa é a questão. A destruição da Amazônia impacta desde o próprio meio ambiente até o setor econômico. Conforme explica Márcio Estrine, secretário executivo do Observatório do Clima, a preservação da floresta promove o desenvolvimento da economia interna, como também a relação com o mercado exterior. O Brasil teve seus melhores anos de desenvolvimento de PIB e um grande desenvolvimento, inclusive, de mercado exterior para exportação de alimentos produzidos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente teve baixos recordes de desmatamento na Amazônia, entre 2004 e 2012, o Brasil reduziu em mais de 80% o desmatamento e a economia deslanchava naquela época. O impacto é econômico. O Brasil perde a capacidade de fazer negócio mundo afora. Ninguém quer comprar um produto de um país que esteja possivelmente contaminado com desmatamento ou um país que está agredindo a natureza. As empresas se negam a fazer isso porque os consumidores mundo afora não querem consumir esse tipo de produto. A gente está falando, na verdade, de menos emprego para o trabalhador, algo que a gente precisaria tanto para enfrentar o caos econômico também em boa parte criado pelo governo nesse período de pandemia. A política ambiental do país enfrenta agora um novo capítulo. A suposta participação do ministro Ricardo Salles no esquema que facilitou a exportação de madeira ilegal. A investigação ainda está em andamento pela Polícia Federal, mas mesmo com o possível afastamento do ministro do cargo, o desmonte da política ambiental do país deve continuar. É o que observa Eugênio Pantoja, diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Olha, essa é mais uma revelação de tudo o que está ocorrendo. A omissão do governo federal no trato da política ambiental, nas ações de combate ao desmatamento, e essa permissibilidade de estar ao lado daqueles que mais cometem crime do que aqueles que defendem a região. Então, tudo isso acarreta esse risco institucional que hoje temos, de um ministro sendo investigado, com risco de algum direcionamento em relação a ele, o que traz ainda mais insegurança em termos ambientais para o país. E, logicamente, saindo esse ministro, tendo um destino que seja a saída dele, certamente não haverá mudança na política ambiental do país, porque ele está, na verdade, cumprindo um encaminhamento e uma decisão política estratégica que vem da própria presidência da República. Então, infelizmente, qualquer pessoa que o substituir, infelizmente, não atenderá, pelo menos na minha leitura, não atenderá a uma nova visão ambiental, porque a visão ambiental do governo, ela, infelizmente, é uma visão de retrocesso. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão